Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e não, esse vídeo não é um vídeo antigo, gente, eu mudei o meu cabelo de novo, vocês acreditam nisso, gente? Eu literalmente acabei de mudar o meu cabelo pra ruivo, fiquei super feliz que mudei pra ruivo, inclusive gravei aqui pro canal E aí, gente, eu cansei, eu não achei que ficou tão legal em mim, por mais que muita gente me manda mensagem falando Nossa, seu cabelo ficou tão bonito, meu Deus, faz um vídeo falando as tintas que você usou Eu não consegui me adaptar, gente, não consegui, eu não sei se é porque agora eu tô mais morena por causa do feirão da Flórida Mas sei lá, eu não gostei muito do ruivo no meu cabelo, então eu falei, ah, vou pintar de novo Aí eu fui lá, comprei a tinta no mesmo dia e pintei Então esse é meu primeiro vídeo, morena, e eu tô gostando muito mais assim, gente Eu espero que eu consiga agora ficar com esse cabelo por muitos e muitos meses, porque eu não aguento mais mudar de cor de cabelo, gente Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu já tive todas as cores de cabelo esse ano Então agora, gente, vamos pro cabelo preto, é a nova fase da minha vida Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês preferem o ruivo, se vocês gostaram, assim, preto Eu tava com saudade de ter meu cabelo da cor natural, meu cabelo é bem, bem, bem escuro, então tô feliz Enfim, agora falando sobre o assunto do vídeo, né, realmente O vídeo de hoje é sobre o passe anual da Disney É o Disney Annual Pass Holder, ou então o passaporte da Disney, ou então o ingresso ilimitado da Disney Vou falar tudo pra vocês, todas as opções, como comprar, quais documentos você precisa E vamos lá começar esse vídeo Vou começar dando uma ideia geral de como são os ingressos da Disney Bom, a Disney tem quatro parques temáticos, são os quatro parques principais, tem outros aquáticos também Mas falando sobre os quatro temáticos, são Magic Kingdom, que é o mais caro de todos O Epcot, o Hollywood Studios e o Animal Kingdom Pra você ir em cada um desses parques, você precisa pagar um ingresso diferente Os ingressos variam de preço dependendo do parque, dependendo também da data Você tem que marcar uma data certinha pra você ir no parque Mas o preço é mais ou menos, assim, entre, sei lá, 90 dólares e 120 dólares É meio nesse intervalo aí, dependendo da época Então pensa comigo, você tá vindo pra cá a viagem, você vai querer ir nos quatro parques Você vai gastar pelo menos, gente, 400 dólares nesses ingressos Pra cada pessoa, tá? Não é pra todo mundo, não Deixando bem claro que Universal, Parque do Harry Potter, sei lá, Sea World É tudo diferente de Disney Disney são só esses quatro parques, mais os parques aquáticos que são da Disney também Então vocês podem ver que sai bem caro você comprar os ingressos da Disney Mas pra quem mora aqui na Flórida, pra quem é residente da Flórida Existe um desconto super especial, que é o famoso Annual Pass Holder Que é basicamente o passaporte anual pra você poder entrar no parque qualquer dia que você quiser Qualquer horário, em qualquer parque, durante o ano todo Então a primeira coisa que você precisa pra fazer esse passe anual é, obviamente, ser um residente da Flórida Você vai ter que provar pra eles que você mora aqui Isso pode ser provado tanto apresentando a sua driver's license Quanto apresentando também uma conta da sua casa Por exemplo, a conta do seu celular com o endereço aqui da Flórida e o seu nome Ou a conta de energia com o seu nome e o seu endereço da Flórida Mais alguma coisa pra te identificar Por exemplo, o passaporte O jeito mais fácil e rápido é, obviamente, pela internet Você pode fazer isso pessoalmente no parque Mas provavelmente você vai ter que pegar uma fila gigantesca no Guest Relations Você vai ter que ficar um ano lá E você vai ter que decidir tudo ali na hora, sabe? O bom de você fazer pela internet é que você pode simplesmente, sei lá, olhar vários pacotes Comparar, entender direito como as coisas funcionam e ver ali na sua cara, sabe? Tem um tempo pra você realmente pensar sobre o assunto Quem não gosta de fazer as coisas na internet, obviamente, pode ligar Ou pode ir lá pessoalmente no parque fazer Mas eu vou ensinar pra vocês como fazer pela internet O primeiro passe deles, que é o mais baratinho de todos Custa 89 dólares 89 dólares pra você ir o ano inteiro Que é o Waterparks After Two Esse Waterparks After Two é o passe que você pode entrar nos parques aquáticos da Disney Eles são dois parques aquáticos Você pode entrar lá depois das duas da tarde Você só pode entrar depois das duas Mas o que é ruim desse passe é que Geralmente os parques aquáticos fecham bem cedo Tipo, eles fecham, sei lá, 5, 6 horas da tarde, não sei Então você vai ter pouquinhas horas pra aproveitar Mas se você tá procurando um passe econômico, gente Você paga só 89 dólares pro ano inteiro Um passe acima desse seria o Waterpark Annual Pass Que esse sim, você pode entrar em qualquer horário, em qualquer dia Nos dois parques aquáticos da Disney Esse passe que você tem total acesso Custa 140 dólares antes das taxas Porque ainda vai aumentar um pouquinho Mas 140 dólares para o ano inteiro Então se você quer ir só nos parques aquáticos da Disney Esse passe seria o ideal pra você 140 dólares, você entra em qualquer hora que você quiser Qualquer dia que você quiser E se diverte nos parques aquáticos Esses dois passes que eu acabei de falar pra vocês Não tem como você dividir Como eles são muito baratos, você tem que pagar eles à vista Mas os outros você pode dividir em até 12 meses Que é basicamente o ano inteiro, né? Você paga um pouquinho a cada mês A gente chama isso de parcela no Brasil E eles chamam aqui de Monthly Payment Que é pagamento por mês realmente Então o primeiro passe que você pode realmente pagar por mês É o passe do Epcot Esse passe do Epcot se chama Epcot After 4 Annual Pass Que você pode entrar só no Epcot E só a partir das 4 da tarde Só esse passe do Epcot já custa 309 dólares, gente Pra você ir em um parque Mas ok, você pode dividir mensalmente E aí você vai pagar um valor pequeno a cada mês Mas só pra entrar no Epcot especificamente O próximo passe mais barato É o passe que eu pessoalmente tenho Que é o Disney Weekday Select Pass Weekday quer dizer dia da semana Ou seja, eu não posso entrar na Disney nos fins de semana Eu não posso entrar nem sábado e nem domingo Esse passe custa 349 dólares E ele também é dividido mensalmente Se você preferir pagar por mês E ele te dá acesso aos 4 parques temáticos da Disney Magic Kingdom, Epcot Animal Kingdom e Hollywood Studios Mas ele tem Blockout Dates Que são o que? As épocas de alta temporada você não pode entrar Por exemplo, eu fiquei junho, julho e o comecinho de agosto Sem poder ir na Disney Eu não podia entrar nesses meses E eu também não vou poder entrar, se eu não me engano, em dezembro Algo assim Então você paga o passe anual por 12 meses Mas tem tipo assim 4 desses meses que você não pode entrar Eu achei melhor fazer esse passe Porque a gente fez o passe numa época assim Que a gente tava muito apertado de dinheiro E a gente não tinha mais tantas opções de turismo aqui Então a gente tava com saudade da Disney A gente fez o passe E naquele momento, como a gente não tinha um emprego que Ai, sábado e domingo só que você tá off Era meio aleatório A gente conseguia ir mais pra Disney Hoje em dia a gente não vai tanto Eu vou lá mais pra trabalhar Mais pra fazer ensaios fotográficos E menos pra diversão Porque eu não vejo muita graça em ir sem o Gabriel E ele só tem folga no fim de semana E aí no próprio site deles tem a opção de você dividir mensalmente E só pra mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver quanto que ficaria A entrada de 139 dólares por pessoa Você paga isso, tipo assim, de cara logo E depois o restante do valor eles dividem mensalmente Agora quando você divide o restante tá ficando 19,40 centavos por mês Mas na época que eu fiz eu comecei a pagar 17 Então até hoje eu pago 17 dólares por mês Pra entrar na Disney, tipo, praticamente o ano todo Esse passe também tem outros benefícios Como, por exemplo, você não paga o estacionamento Antes eu tinha o passe anual da Universal Que são os parques de Harry Potter E a gente tinha que pagar o estacionamento Todas as vezes que a gente ia, a gente tinha que pagar o estacionamento Ou estacionar de fora do parque E ir andando até o parque Que é o que a gente fazia E isso é muito cansativo Na Disney não Na Disney o annual pass já vem incluso o estacionamento O que é maravilhoso E você também tem desconto de 20% Nas mercadorias que você compra nos parques E também desconto em alguns restaurantes da Disney Que você pode ir pra almoçar, pra jantar, enfim O próximo passe acima desse que eu tenho Custa 440 dólares Nele o block out funciona de modos diferentes Do que do passe que eu tenho E nele também você pode entrar no fim de semana Mas a questão dele é Você não pode entrar nos 4 parques sempre que você quiser Porque cada parque vai ter um block out date diferente Então, por exemplo Ah, nesse mês você não pode entrar no Hollywood Studios Ah, mês que vem você não vai poder entrar no Animal Kingdom Então ele limita alguns parques pra te controlar E você só poder ir em certos parques em certas épocas E você pode pensar Ah, Isabela, mas nossa, ter block out Ai, que ruim isso De você não poder entrar num parque que você quer naquele mês De você não poder escolher Mas, gente, só lembrando que se você for comprar um ingresso Pra um dia em cada um dos 4 parques Já vai ficar 400 dólares Que é o preço desse passe Que você pode entrar, por exemplo, todos os dias do mês No Animal Kingdom, no Magic, no Epcot Você só não vai poder entrar no Hollywood Studios Então já fica muito mais barato Do que realmente você comprar o passe individual O próximo passe depois desse é o Disney Silver Pass E esse passe custa 519 dólares E nele você pode entrar nos 4 parques Nos fins de semana também Diferente do que eu tenho Só que ele também tem grandes block out days Geralmente no verão Nos meses tipo de julho Um pouquinho de agosto Um pouquinho de junho E dezembro também Você não vai poder entrar nos parques Então esse também não é um passe limitado E ele tem todas as vantagens do outro Eu particularmente acho que esse passe não vale a pena Porque, sei lá, gente Se for pra eu comprar esse Eu compro o Gold logo Que é o próximo que eu vou falar pra vocês Disney Gold Pass O passe é de 699 dólares, gente Meu Deus, que facada Mas nesse passe você não tem block out Por exemplo, ah, sei lá De janeiro até novembro Você só não pode entrar nas últimas duas semanas de dezembro E tem alguma outra data no meio do ano Assim que você não pode entrar Mas é muito pouquinho E nesse passe também já vem incluso o Disney Photo Pass Sabe quando você vai na Disney E tem aqueles fotógrafos próprios da Disney Depois eles querem te vender cada uma daquelas fotos Que a pessoa tirou por 20 dólares Então, aqui você pode tirar quantas fotos você quiser Durante o ano inteiro Com todos os fotógrafos da Disney E essas fotos já estão incluídas no passe Ou seja, você não vai pagar Pra mim os passes que compensam são realmente Ou o passe que eu tenho Que você não pode entrar no fim de semana Ou o Gold logo Porque aí você fica ilimitado, sabe? Porque eu acho que Você pagar, sei lá, 200 dólares a mais Por um passe que vai ser praticamente a mesma coisa Mas vocês podem entrar no fim de semana Não sei se vale tanta pena, sabe? Eu acho que o Gold seria, assim, a melhor opção Depois do que eu tenho E só pra falar pra vocês, ó O Gold você pagaria 139 de entrada Tipo assim, eu quero fazer o passe hoje Hoje eu vou pagar 139 dólares E depois ia ficar 50 dólares por mês Pra você ir pagando Então, tipo assim, a gente acaba que nem é tanto assim Você paga 50 dólares Pra você poder ir na Disney 30 dias por mês Durante o ano inteiro Então, eu particularmente acho muito barato E o passe acima desse Custa 899 dólares É o Disney Platinum Pass Que é o passe de platina E nele não tem block out Desde nenhum dia do ano Eu já não acho que compensa tanto assim Porque o do Gold já é mais barato Já não tem quase nada de block out E o passe mais caro da Disney Custa 999 dólares E com esse passe você consegue entrar Nos quatro parques da Disney Sem block out Você consegue ter o Foro Pass Você consegue entrar na ESPN Que é o negócio da Disney também de esporte Você consegue entrar em todos os parques aquáticos da Disney E tem várias outras vantagens também Mas ele custa 1000 dólares Eu vou deixar o site da Disney aqui no box De mais informações pra quem quiser ir lá ver E quando você vai ver os passes Tem uma opção lá que chama Compare Ou seja, compare Você clica nesse Compare E você pode comparar todos os passes Que você tiver dúvida Ou que você tiver interesse Pra você saber realmente assim O que que vale a pena em um Se o preço mais alto de um vai compensar Você vê eles ali lado a lado Pra saber qual que tem block out Qual que tem o passe de sei lá o que Pra você saber realmente Qual que seria o passe perfeito pra você Esse foi o guia de como comprar E como ter um passe anual da Disney Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo Também se inscreve no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E é isso então, gente Espero que vocês tenham gostado E tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau